Estamos saindo sem as crias. Não, já saímos sem as crias, mas estamos indo posar e maringar sem as crias. Aqui é o nosso quarto, gente, que é separado do resto do coisa ali. Estamos de lua de mel, vai ser esse aqui, ó. Por favor, não perturbe. Solta! 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 Mãe, vai dar a pé! Solta! Vai, pula! Gente, conforme se aproxima, vai aumentando o meu medo. Eu tô vendo quantos é altos, só que eu não vou desistir, porque uma coisa que eu tenho superado é medos. Bom dia, gente! Maringá ainda. Olha, acordou chovendo. Só pra mostrar pra vocês. Maringá chovendo é novidade pra mim. Todas as vezes que eu venho pra cá é o pior calor da minha vida, sabe? Todas as vezes que eu passei muito calor foi em Maringá. E olha que tá chovendo, gente. Eu gosto de chuva. As vezes eu vejo vocês falando, nossa, Alain, curte as férias, fica editando o vídeo, não. Mas o senhor Jefferson, gente, durmiu até agora. Ele acordou faz uns 15 minutos só, tá? E aí aconteceu. A gente tem um vídeo. Meu maridão lindo tá ali. E aí eu vou deixar convertendo e a gente vai lá pro café da manhã. Só que eu tenho uma notícia muito... Não, eu vou contar desse vídeo, não. Uma notícia muito boa. Não, eu vou deixar pra contar no outro, porque esse vídeo não tem nada a ver com a notícia. Uma notícia que eu fiquei muito feliz e depois eu conto pra vocês. Mas agora a gente vai lá tomar café da manhã. Vou deixar... Deixar não, vou deixar convertendo, né? O vídeo que eu vou postar hoje aqui. E aí vamos eu e meu gato. Gente, tá acabando, tá? Nós vamos embora hoje. Nós só vamos tomar café. Aí depois nós vamos fazer o quê, amor? Queria ver se tem umas lojinhas aqui, sabe? Se sair a pé aqui, mas tá chovendo. Nossa, eu só consigo lembrar da Mari. Se ela tivesse aqui, ela ia falar, tá chovendo. Ela fala o dia inteiro isso, gente. O dia inteiro. Às vezes nem tá chovendo. Porque ela foi na praia e lá choveu. E lá o mar não parava e ela ficava falando que tava chovendo o tempo todo. Aí virou um meme em casa. Aí ela fala isso só pra gente dar risada. Bora, preto. Tá chovendo. Gente, olha que lindo. Café da manhã. Hoje a gente não precisa esperar, né, amor? Hoje a gente já chega aqui. Não precisa segurar um, segurar as meninas. O outro... Ixi, é só chegar. Uh, empadão. Adoro. Hum, o melhor. Gente, peguei o empadão. Peguei presunto e queijo. Eu peguei pão de queijo. Não vou voltar a pegar mais. Peguei queijo. Eu sou muito mineira, né? E peguei pão de santeio. E bolo fit de banana. Pra dar uma equilibrada. E aí, suco de laranja é natural. Sem açúcar, graças a Deus. O marido pegou o chocolatinho dele. Ele fez um pãozinho na chapa, gente. Olha só. E olha que coisa mais charmosa. Estamos no lugar mais alto do prédio. Lindo. Gente, esse é o melhor bolo de banana que eu já comi. E o empadão é o melhor empadão que eu já comi na minha vida. Então eu já fui lá, ó, sozinho. Fui lá buscar mais um pedaço pra mim. Porque olha... Eu nem lembro mais que eu peguei esse... Olha, o meu pão de queijo foi de lado, gente. Se você der pra um pão de queijo ficar de lado, esse negócio é muito bom mesmo. Gente, quase meio dia. Ficamos aqui. Olha a minha situação. Cabelo todo descabelado. E olha que legal isso aqui. O hotel, ele dá um brigadeiro se você avaliar ele lá no site do TripAdvisor. TripAdvisor, eu acho o nome. E aí, gente, eu vou fazer isso, né? Por quê? Porque eu ganhei um brigadeiro de graça. E também porque o hotel é bom, amor. Se eu pudesse dar uma sugestão pra ele, você ia colocar uma piscina aquecida. Mas do contrário, tá valendo o brigadeiro. Tá valendo a minha avaliação. Nossa, chega e me dá uma labirintite. Gente, o elevador, o outro, não pega ele de chuva. Porque tem problema na fiação. Eles desligam, né? Na verdade. Né? Vou tirar uma foto aqui do meu look. Gente, eu só tô fazendo esse registro agora. Nós estamos indo pro Catuai. Porque o Jeff vai fazer uma piada sobre o brigadeiro. Mas esse aqui que é o brigadeiro. Chato assim? O Jeff tem preconceito com coisa chata. Porque tem um homem que vende bolinho de carne em morama. Que o bolinho é igualzinho. Tipo assim, é um bolinho, mas é chato também. É achatado. E o brigadeiro da mesma forma. É um brigadeiro chato. Mas, gente, eu fiz uma boa avaliação. Eu falei que os funcionários são simpáticos. É, né, amor? Os funcionários do pior hotel que eu já fiquei foi o do Mufato, de Foz do Iguaçu. Eu nunca vi um povo tão mal-humorado, sabe? As mulheres da recepção te tratam mal. Os funcionários que limpam nem olham a sua cara. Os daqui, todo mundo dá bom dia. Todo mundo, assim, é bem cordial. Outra coisa. O quarto é muito espaçoso. Eu falei lá. A única coisa que eu reclamei, eu falei que reclamei. É uma coisa, assim, que eu achei que podia ter a piscina aquecida. Você só vai usar a piscina se estiver muito quente. Porque, do contrário, você vai fazer uma burrada, igual o Jeff fez. Saiu tremendo de lá e teve que tomar um banho. Nós, pelo menos, tomamos um banhozinho juntos. Então, valeu a experiência. Ah, agora eu vou reclamar do brigadeiro. Parece um bolo. Por isso que ele é chato. Por que que tá buzinando aí? Gente, brincadeira. É muito ruim. Mas a avaliação foi sincera. Gente, Catu aí não decepciona. Olha isso. Coloca aqui na tela, editor, a foto do ano passado. Porque ano passado eu vim pra cá também. Tava buchudo, inclusive. Agora, ali, esse ano. Gente, achei que ia ser a mesma decoração. Porque os outros shoppings usaram a mesma decoração. Fez o que a gente costuma fazer. Catu os pisca-pisca que tava no armário. Não creio. É do Toy Stories, amor. Olha ali. Vamos castar alguém pra tirar foto nossa aqui. Gente, tiramos a foto, mas eu tô assim... Decepcionada. Depois que eu ouvi o resultado da foto, eu falei... Meu Deus, como eu sou pequena. Eu devia estar de salto, uma bota, alguma coisa. Eu não tô aguentando mais escutar isso. O Jefferson não aguenta mais escutar. Porque eu fico olhando a foto e falo... Gente, como eu sou pequena. Ou eu sou pequena ou meu marido é muito alto, gente. Eu tenho 1,59. Mas pode arredondar pra 1,60. Porque eu faço isso sempre. O chinelo tem 1 centímetro. E a gente não anda descalço, né? O tempo todo. E o Jefferson tem 1,86, eu acho. Vamos lá no meu Instagram ver a história triste que tá a foto. O meu tamanho. Parece que eu sou filha do Jefferson na foto. Vamos lá ver pra vocês. Só pra vocês terem ideia. O tamanho que eu fiquei. Gente, falar uma coisa pra vocês. Talvez vocês não saibam. Talvez vocês me odeiem a partir de agora. Mas eu nunca assisti esse desenho inteiro. Sempre que eu começava a assistir, ou eu dormia, eu falava... Eu ficava desinteressada, entendeu? Então eu não sei o nome nem o nome dos personagens. Me perdoem, mas olha... Parece que é muito famoso. Porque todo mundo é doente por causa desse desenho. A decoração do shopping é toda voltada pra ele. Olha só. Nunca assisti. E eu sei que tem mais de um filme. E que o povo se veste disso. Olha o trono. Vamos sentar aqui, amor. Gente, eu vou realizar um sonho nesse momento. Para tudo. Eu sempre quis ir numa cadeira dessa, mas nunca dava. Ou não tinha dinheiro trocado. Enfim, tem que sentar primeiro, né amor? Amor, parece que você tá dançando. Ela engole o dinheiro e já reconhece na hora, amor? Ui! Deu certo? É normal isso? Será que meu pescoço tá no lugar certo? Ai, que gostoso, amor. Eu não vou achar. Ai, tá apertando até meus pés. Uh, que brisa. Tá apertando meu pescoço também. É, mas é pra isso mesmo a massagem. Uh! Gente, eu pagaria 10 reais e ficava aqui o dia inteiro. Ah não, agora tá doendo. Então você deu igual dolorido, né? Muito doido. Gente, lugar favorito de quem... Meu e do Jefferson. Oh, só meu aqui, hein? Mas voltando. Pra de alimentação. Gente, meu almoço vai ser esse daqui. Eu que montei. Deu 20 reais. Mas eu montei do jeitinho que eu queria. Jefferson vai pedir um combo do Burger King. A gente tá aqui. A fila tá enorme. Mas até que tá indo até rápido. Eu tô vendo que os pedidos das pessoas estão saindo rápido. Eu já vou almoçar. Porque olha que paixão que eu tenho por sushi. Gente, pós-almoço viemos eu e o Jefferson nos aventurar. E aí eu vou mostrar pra vocês uma imagem que fala mais por mil palavras. Ele coloca o chocolate aqui, gente. Tava uns pedacinhos de chocolate. Aí esse negócio começa a rodar, ó. Olha essa imagem, meu Deus. Esse aqui é o chocolate branco. E esse aqui é o chocolate ao leite. Eu já vou fazer um fundi. Pra gente. Aí tem as frutas, vamos escolher. Já escolheu, amor? Ou você só tá pagando? Não, você vai escolher. Tá. Meu Deus, que perfeição. Como é que é o nome disso aqui? Olha o que é, moço. Chocolate. Ah, tá escrito aí, né? Não ia dar certo trabalhar um negócio desse, não, hein? Eu ia ter que participar do Quilos Mortais. Já assistiu? Olha o que é, irmão. Ui! Gente, estamos indo embora. Foi uma benção. Agora eu tô com saudade das minhas meninas. Eu vou passar no mercado, comprar um açaí pra elas. E eu vou filmar eu chegando em casa. Porque a reação da Mariana é sempre a mais incrível possível. Tá fazendo? Tá, o papai já tá chegando. Cadê o nenê? Nenê tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo? Então tá, papai e mamãe daqui a pouco chegam, filha, se Deus quiser. Tchau. 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 Gente, chegamos na nossa cidade. Já compramos o açaí. E eu tô ansiosa pra ver minhas meninas, gente. Tô com saudade. Mari! Ainda tá no banheiro? Tá dormindo. Tá madrinho. Gente, já chegamos, né? Como vocês puderam ver. Assim que a gente chegou, as donas bonitas estavam dormindo as duas. Só porque eu tava... Tá dormindo, nenê. Ainda tá o nenê. Tô aqui no outro dia gravando. E um eco. Gente, quanto caminhão passando aqui. Mas eu vim finalizar o vídeo e dizer que a gente chegou. Aí eu levei a minha mãe e as meninas lá em Campo Morão. Acabei nem gravando porque eu quero gravar um vlog especial em Campo Morão. E como eu tava cansada e eu queria curtir as meninas, eu também prestei o celular pra minha mãe porque ela não carregou o celular dela. E ela queria gravar vlog, né? A cidade tá uma graça. Então a minha mãe, ela gravou vlog com o meu celular. Então eu ainda quero levar as meninas em Campo Morão. Levar aqui na pracinha também. Porque essa época de Natal, tudo fica um encanto, né? Criança ama. E aí eu tirei até algumas fotos. Eu postei lá no meu Instagram da alegria das minhas meninas. Quando a gente chegou, levou elas. Gente, é muito bom. Muito bom viajar. Eu amei. Foi uma experiência incrível. E aí eu vi que vocês deixaram os comentários pedindo o preço das custas. Eu falei, olha, ao invés de fazer um vídeo só falando o preço, já que foi uma coisa tão simples, né? Tão pequena, tão rápido, né? Vou falar aqui nesse vídeo pra vocês acerca de custos. Primeiro, o hotel. O hotel que a gente ficou chama Golden Ingá Hotel. Fica bem no centro de Maringá. O valor da diária foi R$200. Mas se você alugar ele pelo site, você consegue parcelar em mais, acho que até 5, 6 vezes, se você quiser. É, sem juros. E como que eu faço pra procurar hotel? Gente, eu entro no Trivago. E aí o Trivago, eu pesquiso hotéis em Maringá, por exemplo. E aí o Trivago, ele não é um site de hotel. É um site que filtra os sites de hotel. Então ele é mais preciso. Ele vai pesquisar todo o site de hotel e te dá o menor preço. Então foi por lá que eu cheguei no Hotel Ingá, que fica no site do TripAdvisor ou do site hotéis.com. Não lembro qual dos dois que eu comprei. Mas é o Trivago que me direcionou a ele. E então foi R$200. Só que detalhe, tem que pagar R$25 de estacionamento por dia, porque não tem estacionamento grátis pro carro. Então ficou um pouquinho salgado, né, essa questão. Mas o hotel valeu super a pena. A piscina é gelada, mas valeu a experiência. O que mais? Ah tá, pra almoçar, como a gente almoçou no shopping, então depende de onde você vai comer. A gente sempre compra esses pratos feitos de shopping, sabe? Executivo, que sai mais ou menos em torno de R$17, R$16 pra mim e pro Jefferson. E aí a gente ainda ganha bebida. As outras coisas pra comer no shopping e tal, vai do seu gosto, se você quiser ou não. O passeio ali pela praça, como o hotel fica bem no centro, você vai a pé. Então você não gasta combustível, não gasta estacionamento ali dentro da cidade, no Natal da Maringá e Cantada. Pra andar na Roda Gigante ficou R$10,00 por pessoa. E é rápido, a volta mais vale super a pena a experiência. O que mais? Esse último foi um dia aí que a gente comprou, achei que ficou até salgado, acho que foi R$13,00 esse copinho aí. O sushi eu paguei R$20,00 nessa marmitinha. O Jefferson no lanche dele, ele pediu um combo do Burger King, ele pagou R$28,00. Combustível a gente não gastou muito, porque fica a 70km aqui, acho que a gente não gastou nem R$100,00 de combustível. Foi acho que uns R$60,00, R$70,00 no máximo de combustível. Pedágio ficou R$30,00, foi R$15,00 pra ir e R$15,00 pra voltar. Então, pedágio ele é pesado aqui pra gente, né? Porque fica bem na divisa o pedágio. O que mais, gente? Eu tô esquecendo de alguma coisa que a gente fez. As outras coisas que a gente fez, tava no hotel, passeio, essas coisas valeu a pena porque o hotel fica muito no centro. Então a gente andou bastante a pé, passeou no shopping e tal, se divertiu bastante. E acho que é só, gente. Valeu muito a experiência. Agora daqui a pouco eu tô indo no correio, porque vai chegar a encomenda mais especial desse ano pra mim e pro Jefferson. E aí eu vim terminar o vídeo aqui. Falar pra vocês que eu ainda vou gravar levando as meninas lá na Campo Morão Natal Luz. Eu não sei o nome do Natal de Campo Morão. Cada cidade tem um nome. Maringá e Maringá Encantada. Campo Morão. Gente, eu tirei foto em frente. Ai, eu esqueci. Mas a gente vai lá porque tá nevando em Campo Morão, gente. Vocês acreditam? Muito, muito massa. A gente vai amanhã pra lá, então. E aí eu vou terminar esse vídeo pedindo pra você deixar seu like, dizer que, gente, valeu muito a pena. Teve gente que... Hater que apareceu aqui. Ai, é... Chamou sua mãe pra cuidar das meninas só pra ir namorar com seu marido em Maringá. Gente, é a mais pura verdade. Pode comentar, não me importo não. É verdade, namoramos muito. Acho que eu nunca namorei tanto na minha vida. Igual... Assim que cheguei no hotel, fi, a hora que fechou a porta, já começou o round. Então eu não me importo com esses comentários besta aí. E é isso. Clique em gostei, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.